E nesse verso eu me embananei, e vou peço pra você que eu vou de trem O Wilhelm Beto é campeão gaúcho, agora só ano que vem, ano que vem não Porque ainda botar ele, só pode ser campeão gaúcho, e hoje é o que a foda E o Wilhelm Beto é gente boa, o Wilhelm Beto é sensacional Eu vou tirar dois filhos da minha coleção, e passar no internatural Você vai dar um pouco, e se não der dois filhos pra ele, eles encerram Porque eu gosto de comer feijão, eu gosto de comer arroz Pra eles agora ser campeão gaúcho, só em dois mil e vinte e dois Em dois mil e vinte e dois, eu olhei de centro, eu vou ser feta Aí eu amei, vinte e dois velhos na mesa Agora! Aí eu vou te deixar um malado, meu nome é Rafinha Me tiraram do jogo, mas não tiraram Guerreirinha, naqueiraram, guerreirinha Porque eu te macho, o moleque é lindo, o moleque O moleque é cada marido E agora que eu vou falar uma coisa fora A cobra surubuncou Quem manda aqui no capuchão do Grêmio E no Rio Grande do Sul Caiu Saúde E tá maneiro Agora eu vou correr atrás da Sul-Americana Papá do Brasil, né? E aí eu vou te falar uma coisa, malado Preste atenção Esse foi o primeiro time desse ano Nós, João, ainda vamos ser campeão Eu vou ser campeão E tá confirmado, vai ser campeão gaúcho E vai ser o goado Eu gosto de maçã, de uva e até fruta do ponte Aquele menino falou pra mim, Rafinha Você jogou aonde? Ele não tem missão Porque na casa dele é pobre Não tem neném Olha aí, olha aí, Yuri Eu vou tocar no céu Eu vou te levar na minha casa Já vou prever os meus troféus Vai conhecer o teu